Onde tem nossa gente, tem governo presente. Tudo limpinho, tudo bem organizado, banheiros limpos, o povo entra para comprar, tem mais facilidade. Foi uma maravilha para a gente que é comerciante, né? Fortalecer a agricultura familiar faz a diferença e melhora a vida das pessoas. Com a construção de novos mercados municipais, a produção vira mais renda e mais qualidade de vida. Na saúde, o governo do estado também facilita a vida de quem precisa de cuidados com a ampliação do Hospital Regional de Irecê. É atendimento mais perto e melhor. Todo mundo gostaria de ter um hospital como esse, moço. Ele é novo, ele é grande, os funcionários são perfeitos, não tenho do que reclamar. E tem mais investimentos em infraestrutura para agilizar a vida de nossa gente. A Nova Bahia é assim. É governo presente, é futuro pra gente.